Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Olá, uma ótima noite para você de casa. Bora começar mais uma semana com a energia lá em cima. Uma excelente semana para a gente. Espero que a sua segundona esteja sendo maravilhosa. E hoje é dia de dar risada com o Mira no Feed. E lá na cozinha vamos prozear com um grande amigo e aprender uma farofa de ovo sem glúten. Gostou da ideia? Delicinha, né? Então bora pra lá. Aham, não disse pra vocês que era um grande amigo que vinha prozear na cozinha hoje. Rodrigo Toso, apresentador aqui do SBT agora na casa. Olá, como vai? Bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, boa noite pra nós. Boa noite pra nós. Eu sei que você tem aí mil talentos, mas na cozinha, eu não imaginei não, hein? Nunca contei pra ninguém, mas minha vó dava aula de culinária. Ah, não tô com sangue. Então a gente vai acostumando a aprender receitas às vezes mais elaboradas e às vezes as mais tranquilas. Então não perde a chance de aprender a fazer uma farofa pra você usar rápido em casa. Ah, que delícia. Uma delícia. Detalhe, já fazendo um mini spoiler, você pode fazer tanto de carne vermelha, quanto é a que está aqui, quanto de outra carne. Quero fazer com frango e tal. Aguarda aí, aguarda aí. Gente, quer coisa mais gostosa que uma farofinha de ovo? É isso que falou assim? A vida tá nas coisas mais simples que tem. É, coisa boa demais. Então anota a lista de ingredientes, tudo que você vai precisar pra fazer essa receita junto com a gente. Ó, vamos usar uma dúzia de ovos, meio quilo de filé mignon, meia cebola, 170 gramas de ervilha, três tomates, dois dentinhos de alho, um sachê de tempero pronto, pode ser de legumes, e salsinha, sal, azeite e orégano a gosto. Tira uma foto da sua TV aí, pra você ficar com essa listinha com você. E lembrando que depois que o programa sai do ar, vai tudo lá pro meu Instagram pra você rever, pra você mandar pro seu amigo, pra você que perdeu algum ingrediente, fazer junto com a gente. Belezinha? Por onde começamos, meu amigo? Onde começamos que é bem prático. Sempre que você tiver uma receita, que tiver carne e ela tiver que dar uma fritadinha, começa por ela, que te facilita. E quando tiver ovo, como ele tem bastante líquido, se você quiser fazer mais rápido, você começa no ovo, se não, tanto faz. Mas nós temos aqui uns blocos que dá pra bater um papinho ainda. Sim, dá sim, tranquilíssimo. Tirar essa conversinha e ainda cortar tudo. Ótimo, e tem muita história pra contar ainda. Vamos lá. A mão já tá lavada e olha, falando em lavar, contar um negócio sobre a carne que pouca gente utiliza, e é importante, carne não foi feita pra ser lavada. Não é? Sim. Porque se você lava a carne, você acaba tendo nela o seguinte informação, a carne tem uns poros. Se você passar água, você abre os poros da carne e você pode mais contaminá-la do que lavá-la. Ou seja, chegou em casa, tá no saquinho do mercado, tira, é normal, isso é carne. Exato. Congelou, descongelou, carne você só pega, ó, faz assim pra sair aquele molhadinho que tá dela e acabou. A não ser que tenha tido um problema, caiu no chão, algo assim, senão não é o caso. Carne não se lava, fechou, galera? Muito bem. Isso é muito importante. Será que daria pra fazer sem ser o filé mignon? Daria sim. Posso fazer, por exemplo, com um patinho? Claro que pode. A gente colocou o filé aqui porque ele já é compridinho, cortamos um pedaço e aceleramos a receita. Mas você pode utilizar costela, só que eu recomendo na hora de fazer a costela, dar uma cozidinha boa dela antes, exato, pra você tirar aquela gordurinha muito, senão ela acaba deixando a receita muito gordurosa, que não faz mal, porque afinal, né, a gordura ajuda até aqui, ó, nas engrenagens. Lógico, sem dúvida. Nunca vi uma pessoa com muita gordura que tem problema de junta, porque funciona, ajuda a lubrificar. Mas pode sim, pode usar patinho, pode usar uma carne mais seca, você pode utilizar de repente. Carne seca. Pode utilizar, exato, você pode fazer pra crianças, pode usar salsicha, dependendo, fica uma delícia. Ou seja, essa alimentação, ela foi feita por um motivo, como eu tive muitos anos de intolerância ao glúten, pra gente criar uma farofa que fizesse gostosa e que eu pudesse comer. Perfeito. Porque quem tá em casa sabe que algumas intolerâncias, elas são muito restritivas e a gente quer comer coisa gostosa, não é, Mirna? Lógico. Por isso, a gente veio com essa receita. Bora começar? Bora começar. Ó, gente... Vai pela carne ou vai pelo ovo? Ah, vamos pela carne. Pela carne, perfeito. Aqui a gente tem meio quilo de filé mignon, pedaço cortado assim, pequenininho, facinho de utilizar. Como a gente vai fazer? Vamos cortar pequenininho, ó. Grossura normal. Ah, Rodrigo, não dá pra ver na tela, eu mostro aqui, ó. Grossura de um dedo, pra gente poder cortar lá, ó. Perfeito. Tanto que a gente tá cortando igual um bifão, pra depois cortar ela quadradinho. Legal. Aquele quadradinho que faz geralmente, pra quem tá em casa, esse quadradinho que você faz pra fazer estrogonofe, mais ou menos igual. Fácil de fazer. O importante é, cozinha que você leva muito ao pé da letra, não fica gostoso. Aí não tem aquele sabor especial. Não tem o nosso molho pessoal. Não, não, não. E precisa. É facinho de fazer aqui. Ó, que carne bonita. Vamos cortando, ó. Importante. Cortou, Rodrigo, quero empilhar pra fazer isso, pra quem faz comida rápido em casa. De repente, no horário que a gente tá, agora seis e meia, você lembrou que tem um pedaço de uma carne aí? Utiliza, vai ficar muito bom. Cortou, ó. Jeito que a gente faz em casa. Não tem nada que é muito complicado. Cortou quatro, cinco de uma vez. O mais importante, sempre, Miriam, eu acho assim, ó, é você fazer a comida com tranquilidade. Ah, eu também gosto. Se tem tempo muito corrido, você que é mãe, tá em casa, as crianças tão pegando no pé, fala, vem cá, ajuda eu. Vem quebrar o ovo, porque pode dar um probleminha ali. Deixa as crianças, porque se der problema, você culpa as crianças. Isso, isso, perfeito. Gente, é muito gostoso, né, quando coloca as crianças pra trabalhar ali em casa. Eu tava vendo esses dias todos, você que trabalha também, né, no nome educacional, você sabe. O quanto que é legal você pôr as crianças pra fazer tarefas dentro de casa, gente. Sem dúvida. O quanto que isso ajuda na responsabilidade. Eu tava vendo. Trocar lixinho, trocar de saquinho, coisinhas simples, que elas não se machuquem, que elas saibam que alguém tem que fazer. Sem dúvida. Você é criança também, né? Mirar, te contar um negócio interessantíssimo, que até falando esse assunto é legal. No programa, nós temos um quadro, que é o quadro Papo com a Galera, onde vai turma de escola pra bater um papo lá no estúdio comigo, é bem gostoso. E eu descobri um negócio interessantíssimo, que na nossa época não tinha mesada, né, porque a gente ganhava dinheiro pra comprar uma coisa. É, uma bala. E olha lá. Uma bala que era o tanto que a gente gostava, que o pai gostava, não tinha o que fazer. E hoje em dia a mesada é trocada por isso. Aprendi com os adolescentes, é trocado por atividade em casa. A atividade é arrumar casa, lavar o quintal e tal. Isso é super saudável. Eu acho, eu acho. Eu dou palestra pra adolescente e pra mãe de adolescente, mais do que pra adolescente. Mãe, você não tem que ter nenhum tipo de trimelique, porque, ai, eu pedi pro meu filho fazer um negócio, tadinho. Não, não tira a mão, viu? Tudo dentro da idade é certinho, né? Exato. Ó, acabar de preparar a carne já vem já. Enquanto o reloginho passou, você fez o que, Rodrigo? O que eu fiz? Olha aqui, pra você que tá em casa, que perde a minha mão. Aqui tá carne picadinha, não tem nenhum segredo. Carne picadinha normal. Cebola. Comecei a cortar a cebola, mas já vou falar pra você que tá em casa. Quem tem criança, muitas vezes as crianças não gostam de cebola. Não gosta, não põe. Não arruma a briga em casa. Sem problema. Eu vou deixar aqui do lado. Pode, porque a criança, a mira, gosta. Exato. A criança que tá aqui, que já tem mais que 22 anos de idade, essas duas crianças, a gente gosta. Outro. O alho, que a gente traz pra cá também, pra facilitar, ó. Esse alho está descascado e o dentinho que tá aqui, ó, a gente colocou na recepção. Você aceita dois? Vou deixar dois, mira. Pode deixar. Pode utilizar mais? Pode. O alho, super fácil. Cortamos também, ó. Pequenininho. Tem gente que espreme. Quem tiver uma centrífuga, quem já tem, o produto põe junto. Pode também. Pode estar junto com a cebola. Legal. Uma dica pra cebola. Você que tem criança que não gosta de cebola, é simples. Rala, porque a criança não gosta. O problema não é o sabor, o problema é o crack. É verdade. O crack dá um certo arrepio quando é criança. Então põe lá, moidinho, bate no liquidificador, fica gostoso. Então fala que não põe e põe, ela não vai perceber também. É, ou fala, faz aquele... Só não vê, que o coração, o que os olhos não veem, o amigo não sente. Não sente, acabou. O sabor passa. Cebola, o alho, ó, cortadinhos, importante. Sempre que a gente colocar pra fritar, tem uma dica. Geralmente você que tá vendo a gente aí, se você já é boa de cozinha, se é bom de cozinha, você sabe, o alho vai por último, porque se ele queima. O alho queima muito rápido. Aqui, colocando um pouquinho de óleo, como que tá aqui a nossa panela. Panela tá no fogo médio, pra você não estragar a sua carne, ó. Só colocou duas colheres, não precisa mais que isso. Quiser colocar mais, pode, porque não vai fazer mal pra saúde, não. Isso vai, ó. A carne está sem sal ainda e a gente vai refogar a carne. Super normal, é o que você faz em casa. Você fala assim, Rodrigo, vou refogar a carne sem colocar o tempero? Sim, por quê? Tá. Independente da carne que você utilizar, Vira, se você, você é cozinheiro, você sabe disso, tô contando pra quem tá em casa, não é verdade? Ó, então sabe. Independente da carne que você utilizar, a carne, se você refoga sem sal, ela fica mais macia, porque o sal tira um pouquinho da água, você acaba secando a água na panela. Não precisa. Então, quer ficar com a carne, aquela carne gostosinha, não põe sal na hora do começo, não. Dá o tempinho depois. Isso, perfeito. E a gente vai pro interior e volta já. Vamos lá. Ó, e o cheiro na cozinha tá uma delícia, viu? É um perfume nessa carne, que coisa boa, Rodrigo. Ó, 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 você que tá em casa passando a mão, ó o cheirinho, ó o cheirinho. Ó o bafinho aqui, ó. Ó a mira, ó o bafinho de carne. Não tem como ficar ruim, né? Ó o bafinho. Coisa boa. Rodrigo, me fala do teu programa aí, que é o Na Pela Comigo, todo sábado, aqui no SBT, meio de meia. Me conta como é que tá, já foram pro ar, tua expectativa. Começamos em outubro, mês que estamos agora, fomos algumas unidades já pro ar. Foi super gostoso, porque eu recebo uma galera, inclusive quem tiver aí e quiser ir ao programa, como funciona, a escola entra em contato comigo no Instagram, pra pedir pra gravar um dia lá junto com a gente. Vão turmas de escola, sempre é a sala cheia, nós recebemos até 30 estudantes do estúdio. Tá vendo aí, ó. É bem cheio assim, é gostoso, o papo a gente fala sobre a atualidade do estudante. Vai sobre celular, quando é mais jovem, sobre cobrança dos pais, o que você pensa do futuro, sobre profissão, é muito gostoso. Sábado, meio dia e meio, você tem esse quadro, onde a gente fala, como eu dou aula de comunicação, dou aula de como falar em público, claro que a gente responde perguntas que venham dos eventos também, que é super gostoso de tirar dúvida. As últimas perguntas agora que estão no ar, são perguntas dos eventos de São Paulo e de Miami, que eu dou aula em bastante lugar, então eu trago aquelas perguntas que são mais relevantes e aparecem mais vezes, é gostoso. E agora alguns lugares pra onde eu vou, sempre da palestra, São Paulo, outros lugares eu trago pequenas curiosidades da cidade. Fomos agora pro museu, não sei se você já foi alguma vez, o Museu Catavento, que foi feito em homenagem ao Santos Dumont. Não lembro. E tecnologia é sensacional, temos mercado municipal, algumas pautas relacionadas, assim, super gostosas de viagem e tal. É. É dez. Olha aí. O programa tem um pedaço, nós vamos ainda inaugurar, que é falando sobre os talentos, onde vamos ter o concurso de talentos para cantores. Oh! Onde você encontra? Mira, a gente consegue colocar meu Instagram aqui, pra pessoa poder mandar um oi? Consegue, consegue, já tá tudo aqui embaixo. Pronto, você me encontra no Instagram e ali você pergunta sobre o programa de talentos, como você se inscrever, se a sua turma quer ir até lá, pode ir, vai ser um prazer receber. Muito gostoso. Olha só que legal, gente. E você que é fã do SBT, todo sábado, mês de meia, você vê aqui o Rodrigo com toda essa galera gostosa. E o bacana é essa interação, né, Rodrigo? Ah, eu acho muito gostoso. Lidar com gente é muito gostoso, né, Mira? É. Olha só, mostrando, Mira. Tá. Aqui, você que tá em casa pode ver, ó, fritamos. Você põe tal? Nada. 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 Carne pura, que gostoso. Tá. Vou deixar do ladinho só pra você ver o jeito que tá aqui, ó. Carne fritinha. Uhum. Quase pra fazer aquele moreninho. Ó o moreninho que fica bom aqui, ó. Tá vendo aquele moreninho que fica bom? É esse que dá aquele gostinho especial na carne, fica uma delícia. Perfeito. Vou tirar, deixar aqui do lado, porque agora a gente vai fazer a parte do tempero, ó. Ó, tiramos a carne, deixa paradinho lá, pronto. Mas a mesma panela. A mesma panela, porque tem aquele fiapinho do sabor, assim, ó. Isso, e uma panela menos pra ser lavada, minha amiga. Quando eu dou aula em casa, todo mundo fala, Rodrigo, pelo amor de Deus, pouca panela. Então a gente usa o saborzinho de uma menor parte. A gente agradece, né? A gente agradece. O que que a gente vai pôr na panela primeiro, sempre. Você começou a cozinhar em casa agora, primeira parte que você põe na panela, cebola, porque ela demora mais. Então a gente cortou um pouquinho de cebola aqui, ó. Ó, vou mostrar. Ó o fiapinho aqui dela, pra você poder ver em casa, ó. Cebola cortadinha normal na panela lá, ó. Ó o barulhinho. Como que é o barulhinho, Miriam? É o barulho da alegria, é o barulho da felicidade. É o barulho de que tem comida chegando por aqui. Ó o cheirinho, quase a hora da janta. É demais, é demais. Uma delícia. Cebola, você quer ver? Quem não jantou ainda, pode pegar, porque tem tudo aí na tua casa, tenho certeza. Aproveita. Tudo coisa simples. Tem ovo, tem carne, tem uma cebola. Super pouquinho. A gente tem. Importante. As suas crianças não gostam de cebola? Faz assim, não faz pedação. Faz pedacinho, porque ela some, ó. Corta fiapinha assim, ó. O câmera vai mostrar, ó. Olha aqui. Bem fininho, ó. Tá vendo? Isso aqui você passa a hora que vai colocar na panela. Fica uma delícia, papai, ó. Não parece que tá fininho, mas tá da grossura da faca, assim, ó. Isso aí. Passinho de você usar, colocar lá em casa. O alho é a mesma coisa, né, Rodrigo? Mesma coisa. Não gostou? Faz de conta que não tá. A gente faz isso. É. Aí as crianças comem, todo mundo que tá em casa. Se você quer fazer com um cheirinho de alguma coisa, põe o temperinho, mas a gente já vai mostrar até o tempero que a gente usa aqui. É um segredo, não é, Miriam? É, segredinho. Segredinho que tá no bolso, ó. Você sabia que o Rodrigo cozinha, gente? É, Miriam, quem tem vó que sabia cozinhar, uma hora a vó fala, tô com preguiça. Eu vou fazer uma piada com a sua comida, posso? Conta já, agora. Sabe como vai ficar a sua comida? Como? Gostoso. Nó! Piada do Marquinhos aqui no meu ponto. Falei, eu vou ter que falar pra ele. Marquinhos, olha aqui pra você, ó. Gostoso. Entendeu, gente? Porque o nome dele é Rodrigo Toso. Toso. Piada de tiozão, como boa meia. O sabor vai ficar gostoso. Marquinhos, olha pra você que tá aqui, ó, no ponto. Terrível, terrível. Um beijo pra você, meu amigo. Vamos lá, quem tá em casa, qual que é o ponto da cebola? Que sempre me perguntam, tá vendo aqui, ó, gente? Deixa eu mostrar um fiapinho colorido aqui pra você ver. Ó, ó, ó. Tá vendo tá um fiapinho aqui? Eu vou pegar na mão pro câmera poder mostrar. Olha lá, olha lá. Dá pra ver aí em casa que ela tá aquela, ó, moreninha, cebola? É assim que as crianças comem. Pra você poder fazer em casa e a criança gostar, tem que tá assim, essa cebola meio bronzeadinha. Se não, faz que te honra. É uma delícia, né? Nossa senhora. Agora, olhando na tua cara aqui pra você ver, mamãe. Por que que as crianças não comem cebola? Porque você faz um pedaço assim, branco, a hora que ela morre, vai... Barulhinho, espanta a criança. Não, não, é verdade. Então faz ela ficar desse jeito, ó. Isso pode ser pra tudo, né? Pode ser pra um repolho. Tudo. Pode ser pra outros legumes. Pode ser pra uma abobrinha, por exemplo, que você quer inserir aí, né, na alimentação das crianças. Exato, Mira. Só seguir a dica do Rodrigo. É só não ter barulho. Se a comida não fizer barulho, as crianças comem. Olha lá, colocamos a cebola. Gostoso o sabor. Eu adorei isso. O Marquinho, me paga, Marquinho. Ó, agora colocamos o alho. Pronto. O alho é muito rapidinho, porque ele queima fácil, né, Mira? A gente sabe. Certo, queima. Por isso que a gente põe a cebola primeiro. É amarga, né? Exatamente. Colocamos o alho e aqui por cima, olha aqui, vamos olhar lá em casa. Deixar a paradinha até na mão aqui, ó. Pra você mostrar, tá vendo, gente? Tá, ó. Ó aquela aguinha que corre lá dentro da panela. Que gostosinho, ó. Ó. Essa aguinha é a aguinha que veio da própria carne. Perfeito. Pronta. Por isso que é legal usar a mesma panela, gente. Exato. Aí a gente coloca um pouquinho do tempero. Vamos ver o que tem aqui? Rodrigo, o que é isso aí? Orégano. Dá uma olhada aqui na mão, ó. Ó, ó, ó. Aqui a gente vê, ó, orégano, um pouquinho só a gente coloca. Legal. E aquele temperinho pronto que a gente usa em casa, sabe? Lembra? Ó, ó, um pouquinho aqui, eu vou mostrar pra você que tá em casa. Você tá falando de carne ou de legume? Esse aqui eu tô colocando de legume. Legume, tá. Mas vale qualquer um, viu? O sabor é muito parecido, todos ficam gostosos, ó. Lembrando, gente, que esses temperinhos, eles têm sal. Exato. Então, por isso que ele falou que não é pra pôr o sal na carne. Exato. Depois pode passar fácil, né? Exato. E sempre se a gente pensar, né, Mira? Quando passa no sal, não tem correção, né? Exato. Agora, se tá faltando, a gente põe um pouquinho ali na hora, né? Menos é mais nessa hora, gente. Exato. Falou bonitinho, tá certinho, minha amiga. Ó, aqui. O que a gente acabou de fazer, pra você que não sabe cozinhar, o que é boa demais, já não sabe o nome, né? A gente refogou. Simplesinho, ó. Vamos colocar o temperinho do lado aqui. Tá pronto. O alho tá gostoso, a cebola tá daquele jeito que as crianças comem. Perfeito. Eu vi que no intervalo você separou já alguns ovos, né? Opa, separei, vou te mostrar já. Ah, você tá sendo separadinho, legal. Por que que eu tô colocando aqui? E eu põe separado pra mostrar pra quem tá em casa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Rodrigo, mas eu não gosto de carne vermelha. Faz no frango. Ó lá, ó, vamos tirar. Perfeito. Deixar ali separadinho. Deixou o caldinho na panela, vai tirar também? Não, não. O caldinho é tentação. O caldinho fica aí. Tem que ficar. Olha aqui, ó. Olha lá na panela pra eu mostrar pra você o jeito que tá o caldinho. Ó a aguinha lá, ó. A aguinha do sabor. Uau. E agora vou acrescentar os ovos, é isso? Os ovos, por quê? Quantos ovos vão, Rodrigo? Nessa receita que a gente tem 500 gramas de carne, usamos fleminhão, mas pode usar uma que você goste mais, tem carne que tem mais sabor, inclusive mais um suquinho bom. Usamos 12 ovos. Agora vamos fazer uma informação aqui, Mira. Esses ovos normais aqui são ovos de 110 gramas. O que é isso? O peso normal de um ovo, se você fizer aí em casa, ele tem 110, 105 gramas, 100 gramas. Só que quando você vai no mercado, às vezes tem aquele micro-ovo. Então nunca se esqueça, quanto você tem que colocar de ovo, que é importante. Se você comprar o ovo tamanho normal, esses bonitão, que não é questão de você querer comprar, às vezes ele vem pequenininho, naquela cachorra, você aumenta um pouquinho, que aí fica assim, ó, tome da galáxia, não perde não. Não, se esqueça de quebrar antes, né, Toso? Ah, importante pra quebrar o ovo, que é uma dica quando tem criança que tá fazendo comida, é muito legal. Aqui, ó, eu já quebrei, se você olhar aí, dá pra ver na câmera, que tem 7 ovos, deixei mais 5 separados. Por quê e como quebrar o ovo, né, Mira? Isso a gente tá acostumado, quem tá em casa também pode fazer, que é... Cada um tem seu jeitinho. Um potinho separado, ó, vai quebrar o ovo, você quebra ele em outro potinho, não quebra onde estão todos, não. Por quê? Faz de conta que eu tivesse quebrado esse ovo aqui dentro, ó, pá, e ele tivesse com problema. Choco, estragado, alguma coisa assim e tal. Ele ia estragar o conjunto inteiro. Então a gente faz o quê, ó, quebra no potinho, põe lá no outro. Isso aqui facilita em casa, você que é dona de casa, minha querida, e isso também, ó, gera economia, porque você não tem perigo de estragar o monte de ovo com o só que tinha problema. E continuamos no próximo bloco, vamos quebrar todos os ovítios aí e já voltamos porque vai ficar muito gostoso. Vamos lá. Voltamos nesta noite gostosa de segundona, fazendo esta bela farofa que você vai amar aí de casa. Bom, carne separadinha, temperinho separadinho, tomate cortado, próximo passo, Tô. Tomate simples pra cortar, ó, pequenininho, minha gente, tá aqui, ó. Tomate normal, vamos mostrar pra quem tá em casa, ó, cortamos tomate pequenininho, esse aqui ainda está com a semente, mas se você quiser tirar, pode tirar, é o gosto da sua casa, é o costume de você. Geralmente quem cozinha gosta de tirar o tomate, tirar a semente, mas é um gosto de cada um. Por causa da aguinha, né? Exato, exato, exato. Colocamos pra fritar, quanto tem de tomate aqui. Aqui o tomate que a gente separou é um tomate bem grande, então vai colocar uma unidade só pra dar aquele molhadinho. Vou mostrar pra você que tá lá, ó, que tá em casa e aí o que a gente vai mudar em relação ao que fez da carne. Na carne a gente fez no fogo médio, mas também no alto e tal. Agora não, agora a gente vai colocar ele no bem alto mesmo pra acelerar sempre o ovo. Por quê? Perfeito. Quebramos aqui, olha aqui na mão, 12, aqui ó, 12 ovos. Então ficou aquela bacia. Tá bonito, hein? Bem, exato, olha que bonito. Bem cheio de clara e tudo mais. Pra cozinha aí de casa e a gente economizar no nosso gás, acelera no fogo alto pro ovo secar rapidinho. Ele vai ficar quase um ovo mexido, mais ou menos. Mais seco, mais seco do que o ovo mexido, você vai ver o ovo. Pra poder virar uma coisa boa. Inclusive, sabe o que pode fazer? Adoro, hein? A hora em que a gente colocar o ovo aqui, pode passar teu quadro pra gente poder ir secando ele, você acha? Ah, posso? Posso. Sem dúvida, fica ótimo. Tá legal. Ó, do tomate, Mira, que todo mundo me pergunta, Rodrigo, qual que é o ponto de fazer o tomate aí? Pra essa receita é susto. Colocou o tomate ali e acabou. Pronto. Rapidinho, é só pra ele esquentar. Por quê? Um produto cru misturado com produtos que estão cozidos não fica gostoso. Então o tomate, ó, tomou susto só. Passou um pouquinho, ele também tá sem tempero. Nenhum tá aqui, ó. Acabou, tirou. Tomou susto, guardou lá. Já tirou. Perfeito. Sempre quem tá em casa me pergunta. Já tá lindo demais. Tá ficando bonitinho, né? Tá, ó. Fora que junta tudo, como diz o ditado, tudo junto, misturado, fica mais que melhorado. Diz o bem ditado, não é? Verdade. Fogo. Nós vamos botar fogo alto pra você poder acelerar isso na cozinha, porque afinal agora deve ser... Acho que em casa a gente tá olhando, eu tô sem relógio, mas já passou das 6h40 agora. Já, tá. Então quem tá em casa, tá batendo aquela fome, aproveita. É isso aí. Ó, 12 ovos. Na panela. Na panela. Fogo alto pra tirar. Olha lá. E agora, Mira no feed pra você de casa. Mira no feed é isso aqui, ó. Os vídeos que eu separei do meu feed quando eu tô lá em casa, sem fazer absolutamente nada. Aquele vídeo engraçado, aquele vídeo emocionante, aquele vídeo que se destacou diante de todos os outros. Eu sei que isso acontece com você também. Por isso, a gente vai deixar um telefone aqui embaixo e eu quero que você mande o seu vídeo. É, o vídeo que você achou mais legal, que rolou no seu feed também pra gente colocar por aqui. Beleza? Vamos começar com o primeiro? Gente, esse carro... Não, não, para. Olha isso. Olha isso. O carro caiu na piscina. O carro caiu na piscina. Foco, roda, roda, roda. Meu Deus do céu. Eu não sabia que carro boiava. Não, não boiou, né? Não, ele tá... Não, boiou sim, ó lá. E agora pra tirar de lá? Minha nossa. Quem puxou? Guincho? Como é que entrou o guincho no quintal? Tantas perguntas pra um vídeo só? Meu amigo, eu sei que você já bebeu muito aí de casa e caiu na piscina. Quem nunca, né? Será que o carro bebeu demais e caiu na piscina? E depois ele foi embora no guincho. Claro, né? Não pega, né? Imagina o interior do carro. O banco do carro. O peso. O peso do carro. O carro cachaçou. Sabe por quê? Porque ele não era flex. Aí ele só bebeu álcool. Bebeu muito álcool e, ó, escorregou, caiu na piscina. Ok, gente, foi ruim essa, né? Próximo vídeo, vamos lá. Ai, 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 ai. A senhora estava passando com o seu Sari, indo buscar algo ali do ladinho e, de repente, ela foi abduzida por uma caixa d'água. É, meus amigos, da onde caiu essa caixa? Ninguém viu. A caixa estava vazia? Graças a Deus. Agora, se fosse a nossa querida Joyce Cremonese, nossa repórter, a caixa seria... Não seria leve, seria de lata, estaria cheia. Porque a Joicinha é azarada pra cair as coisas na cabeça dela, hein? Vamos ver de novo? Olha lá, olha lá, todo mundo vendo. Vamos dublar. Ai, eu vou ali, Maria, eu vou pegar um negocinho e já volto, tá? Aguenta aí, você deu um cigarrinho aqui? Ai! Tá lá. Caixa d'água na cabeça, lá vai Maria. Meu Deus, como é que pode? Ai, todo mundo olhando pra cima, do tipo, onde é que... Da onde caiu? Da onde caiu? Ó, meu Deus, ela veio voando. Será que não? Derrubaram. Gente, exatamente na cabeça dela. Podia ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Próximo vídeo, vamos ver. Tô esperando o seu aí de casa, hein? Só olha. Tô esperando o seu aí de casa. Mais um pouco, ele fala. Mais um pouco, o gato fala. O gato... 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 Esse aqui é uma gracinha. Esse é muito legal. Vamos ver. Para não atropelar o tatuzinho. Para aí. Gracinha. Olha que dó, gente. Essa secura. Ganhei o dia. Aleluia, senhor. Obrigado. Isso aí. Vai molhar ele. Vai dar um banhinho. Vamos tomar um banhinho? Vamos. Olha lá. Olha o pelinho. Olha o pelinho. Vamos tomar banho. Que bonitinho. Muito obrigado. Tem certas coisas que cruzam o nosso caminho, gente. De que a gente tem que parar para observar. Nessa correria que a gente vive, às vezes a gente não observa. E eu costumo dizer, um amigo meu uma vez falou assim... Pode pausar o vídeo um pouquinho. Estou gritando aqui. Teve um amigo meu que disse uma vez assim, que quando você vê alguma coisa, aquilo é para você. Ou seja, sei lá porque eu lembrei agora disso, mas você está no mercado, você viu um produto no chão? Se você viu aquele produto, é para você ir lá, pegar e colocar no lugar certo. Isso eu sempre levo, levei para a vida e isso vai para situações como essa daqui também, né? De ele ter a sensibilidade de parar, de ir lá, de molhar o bichinho, de sentir necessidade e depois seguir o caminho dele. Bonitinho demais, né? Se liga nessa criança, gente. Eu usei creme para colar e eu usei... É ferpa. Ferpa da onde? Ferpa da lã que eu botei. É, ficou legal, né? Ficou top, dá para enganar bem, né? Dá para enganar bem. Agora só põe um bigode onde fica bem... Bem chato. Vamos manar com o Facebook, André. Olha isso, olha isso, olha isso, gente. Se liga, se liga. Nossa! Ah! Ele não é demais! Pai, eu quero ser almão que nem você! Ué, pê? E ele colou com creme e ferpa de lã e fez uma subaqueira fake. Ele reparou, mamãe não tem, papai tem, quero ser peludo igual o papai. Mas o sotaque dele, que coisa mais linda, que coisa mais fofa! Ele é sensacional. Lindo, não é? É ferpa. Ferpa da onde? Aham. Ferpa da lã que eu botei. É, ficou legal, né? Top, dá para enganar bem, né? Dá para enganar bem. Agora só põe um bigode onde fica bem. Um bigode onde azul! Pronto, gente, manda seu vídeo também, o WhatsApp está aqui embaixo, ó. Aproveita, combinado? Fala aí o vídeo que te fez chorar, o vídeo que te fez rir, o vídeo que te fez refletir. Manda nesse WhatsApp aqui com o seu nome, a sua cidade, que a gente coloca no próximo Mirando Feed, tá bom? E a reflexão de hoje é a seguinte, faça o que você quiser com o seu sovaco, porque ele é seu! Beijo! Vocês viram só? Depois me manda o que passa no seu feed, que a gente também coloca aqui no programa, beleza? E olha o ponto deste ovo, bebê, chora! Coisa linda, Rodrigo! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, igual você falou, chora, porque vai ficar gostoso! Que gostoso! Que sabor! A gente vai ficar lembrando disso direto agora. E a gente, pra chegar nesse ponto, ó, você que tá em casa pra ver, ó, o ponto do ovo, a gente colocou aqui, deixou a panela ligada no fogo médio, alto ou alto e não parou de mexer. Perfeito! Ó, a gente vai chegando no ponto, Mira, que quase a gente vai esparelando, tá aqui dentro? Ficou lindo! Pra dar ponto de farofa, pra gente poder temperar. Tempera como? Super simples, temperinho tem em casa, todos os produtos que a gente tá acostumado de usar. Vamos lá! Temperinho pronto, aquele dos pozinhos, sabe os pozinhos que você usa em casa, ó? Olha ele lá, ó, lá no dedo, ó. Pozinho pra gente utilizar bem gostoso, fica bom, fácil de usar, ó, pozinho, aquele orégano que é gostoso, sempre que você for por orégano alguma coisa, põe o final, porque ele dá mais cheiro gostoso. Aqui tem uma colherinha de cada produto, fácil de usar. O que mais? Lembra que a gente separou, Mira? Lembro! O tomate que tomou susto, o alho junto com a cebola e a carne, vamos pôr lá também, ó, pra misturar. Ponto, ó, que delícia! Fica uma delícia! Ai, que bonito! Pô, Mira, falando um negócio que me perguntaram aqui no ponto, viu? Rodrigo, eu não como carne, e aí, pode substituir, o que dá pra colocar? Pode pôr um queijo, que queijo que é bom, hein, Mira, pôr? Eu acho que é um provolone, um parmesão. Fica gostoso, um pouquinho de queijo, diferença na hora de fazer com queijo. Exato, quadradinho, que tamanho, meu Deus, eu tenho um susto. Delícia! Não sei, vou te contar agora, deixa eu botar isso aqui na pia, ó. Tamanho que você pode colocar o queijo, assim, ó, olha aqui na minha mão, aqui, ó, lá no, na hora pertinho. Tá vendo o quadradinho, assim, ó? Quadradinho, o queijo coalho, hein? Exato! Que hora? Na hora que tá acabando, pra ele não ter perigo de derreter. Perfeito, vamos pro intervalo e a gente no próximo bloco já vai experimentar esta delícia. Vem, vem! Eu tenho certeza que você de casa vai fazer essa receita e se você fizer, manda foto pra gente. Manda foto e manda barulhinho, assim, na mensagem. Olha como ficou gostoso. Com dois Zs. Olha aí, ó. Você viu que eu acho que eu tinha que trabalhar no seu marketing, hein? Eu tenho que trabalhar, você tem que me contratar pro marketing, não vai ter jeito. Farofa praticamente pronta, o que vai agora? O que fizemos? Colocamos no ovo que a gente deixou naquele ponto, colocamos a carne e colocamos o tomate. O que a gente vai pôr agora, ó, cheirinho verde, põe no final que dá cheirinho mais gostoso, fica mais bonito. Se tuas crianças não gostam, você não põe, combinado? Ok. Se as crianças gostam, você põe. E ervilha, pode ser milho também, que você gostar. A ervilha só tiramos daquela latinha, tiramos lá, colocamos lá, misturou, ó, o fogo ainda tá ligado pra ficar gostoso, ó lá. Pra ficar quentinho. Mira, essa aqui é a farofa de ovo do Tosso, que é o que todo mundo pede nos eventos. Perfeito. Um exemplo, quando vai ter um evento, todo mundo pede pra que eu faça a famosa farofa de ovo. Por quê? Porque ela engorda menos, ela sustenta e no churrasco ela combina com tudo. E se não é churrasco, a janta também pode congelar, viu? Faz o potinho, congela, põe no micro-ondas e fica, ó, zero bala, papai. E eu que sou a sortuda de hoje pra experimentar esse prato dencioso. Primeira prova, posso servir? A vontade. Bora daqui, daqui, daqui. Por gentileza. Ó, minha gente, na televisão geralmente é tudo frio que a gente come aqui, não é não, viu? Aqui não é não, e aqui não é fake não, viu? Não, comidinha de verdade. Olha que bonita. Olha lá, olha lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, papai. Ah, vem cá. Gente. Fala a sua opinião. Olha aqui que prato, ó, você servia assim num churrasco, coisa mais gostosa. Ó, ó, produção termira. Não é verdade? Tudo bonitinho, fica à vontade, tudo natural e sem glúten. Enquanto eu experimento, por favor, Rodrigo, chama o pessoal de casa pra conferir o seu programa, que é feito com muito carinho, com muito cuidado também. Sem dúvida. Você que tá em casa e, olha, não se esqueça, aos sábados, meio de e-mail, a gente se encontra aqui no SBT, no Na Tela Comigo. O que você faz? Entra, manda um oi no Instagram pra mim, que é esse que aparece na tela, arroba rotozo. Pra você poder ir ao estúdio também numa gravação, vai ser um prazer de receber. Ou você quer cantar, também não se esqueça, você vai ter a chance. Agora, sábado, meio de e-mail, é hora que você não pode perder de ver esses papos nossos, que são uma delícia. Vem cá. Vem lá, ó, tô mexendo e quero saber o que você achou. Gente, só faça. Não vale a sua ação de apresentador, hein? Quero saber a vida real, me conta aí, me conta aí. Gente, fica muito saboroso. Eu faria com essa carne, eu faria desse jeitinho, sem mudar nada que ele fez aqui. Dá pra sentir o gosto de tudo, do tomate, da carne, dos ovos, separadinho. O caldinho da carne, o ovo fica saboroso demais, não fica aquela coisa seca. Fica, olha, pra Mira poder lá, ó, mastigar. Uma delícia, você tá em casa, quer saber o jeito que faz, não se esqueça. Você acha no Instagram da Mira, ou então pode entrar também na rede social. Segue o Rodrigo. Isso, me segue, quer a receita, manda lá, é um manual de pra você. Eu e o pessoal da assessoria manual de explicando o jeito que faz. Facinho e claro, não se esqueça, toda receita é um momento gostoso pra vocês reunir. Ai, que coisa linda, papai. Rodrigo, obrigada, meu amigo, mais uma vez, sucesso no programa. Muito obrigado. Bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Muito obrigado. E você de casa também, obrigada pela companhia de mais um dia, a semana só tá começando, muita coisa boa pela frente ainda. Beijo grande, faz a receita e manda foto pra gente. Tchau. Mandando aquele... Tchau. Ai, que delícia, que delícia. Fica bom. Tchau, tchau. Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo.